Sejam todos bem-vindos ao canal VSM Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Mas antes de mais nada, já deixa o like aí, compartilha e tamo junto, beleza Tropinha? Galera, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse aplicativo aqui, que paga pra vocês Pra vocês estarem cumprindo pesquisas, concluindo tarefas, participando de jogos e vendo vídeo Como funciona pessoal? Aqui na parte de pesquisa tem esse tipo de pesquisa que vocês podem estar preenchendo E ganhando essas moedinhas que estão aqui em cima, na tela, na parte de cima Temos também aqui as tarefas que você pode estar completando e também vai ganhar essas moedinhas E também temos alguns jogos dentro do próprio aplicativo, que são esses jogos que você baixa e você ganha moeda por isso E uma outra parte legal é que se você convida um amigo, você também vai estar ganhando moedinhas E todos os dias se você fizer login, você vai estar ganhando essa seguinte sequência de moeda Sempre após as 9 da noite 25, 50, 35, 100, 100, 150, 200 Beleza? Eu estou com 6.713 Pra que servem essas moedas? Você pode trocar elas da seguinte forma, você vê aqui na opção sacar Após você entrar na opção sacar, vai aparecer isso aqui pra vocês pessoal Vocês podem sacar elas em forma de diamante, certo? Pro Free Fire Ou vocês podem sacar elas em forma de Pix, entendeu? Por exemplo, aqui com 9 mil moedinhas eu posso estar sacando 5 reais no Pix Ou também pode estar resgatando em saldo pra Play Store Ou pra Paypal, pro Xbox, pra PUBG, pra Mobile Legends Essas são as opções que você pode estar resgatando essas moedas que vocês acumulam E o aplicativo paga? Sim, paga de verdade Demora um pouquinho pra você completar essas moedinhas que você precisa e tal Mas lembrando, essas moedinhas que eu peguei aqui só foi fazendo login Eu não fiz, tipo, nada mais que isso Todos os dias entrando no aplicativo e coletando elas Eu nem cheguei a jogar nada, nem cheguei a participar de pesquisas nem nada Somente fazendo login no aplicativo todos os dias Ou seja, se você tiver um pouquinho de paciência Então é isso pessoal Esse aplicativo eu vou estar deixando pra vocês baixarem aí Vou estar deixando o link aí Inclusive vou deixar pelo meu convite, né? Porque aí se vocês entrarem no aplicativo, vocês vão começar com certas quantias de moedinhas Beleza? E eu não vou estar sacando esses 85 diamantes Porque pra mim não compensa Pra mim é mais vantajoso juntar 5, que falta 9 mil No caso eu tô com 6 mil Juntar até 9 mil e pegar um pix de 5 reais Que é muito mais tranquilo, né? Porque com um pix de 5 reais eu posso fazer uma recarga com mais dimas E é isso pessoal Aí quando tiver os 9 mil eu vou fazer um outro vídeo Mostrando pra vocês aí a parte do resgate, viu? Mas é super tranquilo, não tem dificuldade alguma em resgatar Funciona, paga de verdade E é isso aí tropinha Usem meu código aí Usem meu link que eu vou estar deixando aí Baixo o aplicativo, beleza? E deixo a opinião de vocês Tamo junto E deixo a opinião de vocês E deixo a opinião de vocês E deixo a opinião de vocês E deixo a opinião de vocês